Bom dia. Bom dia. Como capitão sempre vai sobrar para você. Gostaria que na sua experiência, você está no Abril, no Abril, o fato da derrota em si, da maneira que foi, o que vocês tiraram de aprendizado, e esses 10 dias gostaria que você comentasse, foi um tempo bom até para vocês repetirem melhor, do que ter um jogo logo em seguida. Internamente, vocês jogadores, que conclusão você chegar nessa partida, e o que projetar agora para a sequência? Bom dia. É um jogo ruim que a gente fez, acho que esses dias de folga foi bom para a gente trabalhar bastante, e acertar os erros. Acho que não foi só esse jogo que está faltando. Acho que dois jogos em casa a gente empatou também, a gente podia ter vencido, então temos que arrumar o que está de errado para as vitórias virem. E pode ter certeza que sábado a vitória vai vir. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, a direção está fazendo promoção aí, concabando e dizendo assim, vamos tomar uma decisão a partir de agora, uma mudança de página, esquecer o Bahia e agora uma sequência para o Doninho reagir. Vocês internamente também estão comprando essa ideia, que é hora do Doninho tomar uma posição e reagir na competição, já começando no sábado? É, como eu falei, acho que está na hora de cada um assumir a responsabilidade, e as vitórias vindo. Eu acho que, queira ou não, o líder tem 13, eu acho que 13, 12 pontos, não sei. E a gente está com 5, a gente vencendo, já sábado a gente encosta lá em cima, então acho que esse jogo é muito importante para a gente e para dar sequência boa aí. João, bom dia. Bom dia. Naquele episódio do aeroporto, vocês foram surpreendidos pela presença do torcedor e ali se defenderam e citaram os meses de salário atrasados e foram duramente criticados pela gestão e até isso, com muito claro, uma nota oficial soltada pela assessoria da imprensa. Você se arrepende de ter sido ali talvez um porta-voz e ter dito também que os salários de salário atrasados e você, se não me engano, disse, eu dependo disso aqui, eu vivo disso aqui. Você se arrepende pelo fato da gestão ter criticado vocês duramente por ter exposto a essa situação? Primeiramente você falou que eu falei de salário atrasado, eu não falei que estava salário atrasado. Um porta-voz dele? Não, sim, mas eu não falei. Então, eu falei que a diretoria estava resolvendo a situação que estava acontecendo. A torcida está no direito dela de cobrar, eu se fosse torcedor também ia cobrar, porque foi uma derrota muito difícil, uma derrota que não poderia ter acontecido, não aconteceu. Eles estão do direito deles e o negócio de salário atrasado a diretoria está resolvendo e isso é com eles. Bom, dentro de campo agora, como você já disse, o resultado precisa já vir para esse sábado. Você atua numa faixa de campo em que você tem que fazer as duas coisas, né? Construir e também defender. Qual você acha que deve ser a postura do time para o jogo contra o Brusque, tendo em vista os erros defensivos? Você acha que é atacar, ir para cima ou tentar um equilíbrio diante do Brusque no próximo sábado, já que a vitória é fundamental? Cara, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Acho que a vitória vai vir, mas tem que ter um equilíbrio, porque não adianta sair igual um louco e acontecer o que aconteceu com o Bahia. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e conseguir essa vitória que vai ser muito importante. Agora, João, até dentro dessa linha, né? De tentar trazer o torcedor de volta, né? O Londrina está fazendo aí algumas promoções. O Londrina tem jogado, infelizmente, com um pouco público, né? Nos últimos jogos. Qual a importância disso, né? O torcedor também entender esse momento do Londrina e jogar junto, né? Fazer, tentar fazer a parte dele também para que o Londrina consiga se recuperar. A gente espera, né? Que vá bastante torcedores no café, né? Porque ajuda, né? Ajuda muito a torcida. A nossa torcida que vai lá é aquela que é apaixonada mesmo pelo Londrina. E eu tenho certeza que, com as vitórias aí, a gente vai conseguir colocar mais gente no café. Bom, aí tem razão desse período aí, dez dias de trabalho, né? O que é que vocês têm trabalhado? Ajuste, tentar, enfim... O Adilson falou muito em concentração, né? Às vezes o time entrar um pouco mais concentrado para diminuir os erros, né? Às vezes alguns erros individuais. O que é que vocês têm intensificado nesse período, João? A gente tá trabalhando tudo, né? Tem que trabalhar tudo e... Porque nesse jogo, não só nesse jogo, mas para a sequência do campeonato, não pode acontecer os erros que estão acontecendo. E a gente vai acertar, pode ter certeza. João, já são cinco jogos que o time vive sem vitórias, e evidentemente que há uma cobrança interna também, até entre vocês. Qual o nível dessa cobrança hoje entre vocês, e até mesmo da pressão de vocês, atletas, para buscarem novos resultados aí, diferentes do que vem acontecendo? A cobrança é grande, né, cara? Porque eu acho que todo mundo que tá aqui não gosta de viver na derrota ou sem vitória. Eu, pelo menos, todo clube que eu passei, sempre fui vitorioso. Então, a cobrança tá sendo muito grande e cada um sabe da sua responsabilidade. Nesse caso, lá do aeroporto, você pode comentar que precisa ter uma mudança de postura do elenco, que vocês conversaram depois da derrota contra a equipe do Bahia. É a partir desse sábado, já, que o time precisa ter essa mudança de postura? Até pelos resultados, mesmo jogando bem dentro de casa, não conseguiu? Sábado é mais um passo, né? A gente tem que fazer um grande jogo, tem que sair vitorioso, e para os próximos jogos ter confiança, o elenco ter confiança e vir em todas as vitórias que tem que ter. Obrigado, João Paulo. Valeu. Valeu, valeu, valeu.